No vídeo de hoje vamos analisar o jogo colocou frente a frente das equipas do Sporting Clube Portugal e do Futebol Clube Porto. Jogo a contar para a meia final da Taça de Portugal. Esta introdução vai ter que ser muito rápida porque há duas certezas que eu tenho para o vídeo de hoje. A primeira é que isto foi um grandíssimo jogo de alta intensidade, meus amigos. 39-38, resultado final, foi a prolongamento do jogo e a segunda certeza que eu tenho é que a meio do jogo vou ficar sem bateria na câmara porque isto foi a prolongamento. Tendo ainda prolongamento, não sei se a bateria da câmara vai chegar para tudo, gente, sendo sincero, é mais isso. Acho que o Sporting entrou muito bem nos jogos, esteve a vencer por 6 golos, o Futebol Clube Porto fez uma recuperação incrível, o jogo foi para o prolongamento e acabou por vencer o Sporting e foi um jogo decidido nos pormenores, nos detalhes. Estou muito curioso para ver tudo o que aconteceu neste encontro, mas antes de avançar, dizer-te que se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para as notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like e comenta o que achaste, deves comentar, meus amigos. Bora lá então arrancar com esta análise, Sporting Clube Portugal, Futebol Clube Porto. Esta introdução, não, tu não aceleraste o vídeo para 1.5, não puseste o vídeo em 1.5 nem 2.0, nem 2 vezes, nem nada. Sou eu que estou a falar muito depressa porque eu quero simplesmente analisar isto. Bora lá então olhar para aquilo que aconteceu neste encontro. Siga. Bem, a pita inicial, dado, vamos então arrancar com a análise deste encontro. Gente, estamos na Madeira, no pavilhão do Marítimo, o Marítimo que foi a equipe organizadora desta Final 4 da Taça de Portugal e é sempre bom termos o handball a passar um bocadinho também pelas ilhas e não ser só em Portugal continental, passar também ali pelas ilhas é sempre muito bom para a própria modalidade. Estamos então no jogo de Sporting Clube Portugal, Futebol Clube Porto, vamos então olhar para os sets das duas equipas. O pavilhão está mesmo cheio, meu, fogo, não cabe nenhum alfinete, gente. Coisa linda, parece, sei lá, isto estão a ver como nós em Portugal também conseguimos encher pavilhões, gente. Tomara que fosse assim todos os jogos, opá, seria incrível, mas não é só lá fora que vemos pavilhões cheios, ok, gente, vejam isto, coisa linda, casa cheia, espetacular. Bem, vamos focar naquilo que é o encontro, olhar para os sets das duas equipas e começar pela equipa do Futebol Clube Porto que se encontra no ataque. Relativamente à equipa do Futebol Clube Porto, na ponta direita, gostava de ver quem é, mas não estou a conseguir ver, mas enquanto isso vamos olhar para as outras posições. Lateral direito temos Iac Torino, central Rui Silva, lateral esquerdo Nico Elezu, ponta esquerda Leonel Fernandes, pivô Adai Marcelino, na ponta direita provavelmente o António Areia, não é? Deve ser. Relativamente à equipa do Sporting, ok, estava a esperar que a bola chegasse ao António Areia na ponta direita, pronto, calma, gente, calma. Relativamente à equipa do Sporting Clube Portugal, a primeira defensa do lado esquerdo, temos o Natan, parece-me ser ele, a imagem está um bocadinho desfocada. A segunda defensor do mesmo lado temos o Edmilson Araújo, como terceiro de um lado temos o Salvador Salvador, do outro o Edi Silva, como segundo lado direito temos o Mamadou Gassama e como primeiro do lado direito temos o Francisco Costa, ok. Entretanto, vamos ter aqui o golo do Nico Elezu, não é? Portanto, é que alargar a trajetória, passar ali para uma zona do lateral direito e a finalizar, muito bem. Uma boa entrada do Foto Clube Porto, portanto, temos o Foto Clube Porto a ser a primeira equipa a marcar no encontro e o golo do Francisco Costa, ok. Sim senhor, jogo rápido, está bom, 40 segundinhos, 2 golinhos, já vamos olhar para a equipa do Porto na defesa e do Sporting no ataque, ok gente, isto foi um ataque super rápido, as equipas que ainda nem estavam propriamente organizadas, não sei, foi tão rápido. E na ponta direita sim, confirmação António Areia, do Foto Clube Porto. O som está um bocadinho baixo, não está? Para mim está bem de abaixo, mas deixa eu posto um bocado mais alto. Mas acho que é a própria narração que está abaixo, é foda, meu. Ok, e temos situação de passos, não é? Já, o Nico Elezu é querer simular o remate, depois é que ir com os apoios, a violar os apoios. Não está a atacar, ok. Pronto, eu queria olhar para o ataque do Sporting e para a defesa do Porto, mas já estou a ver que não vai dar com este ritmo de jogo. E Vila Sandária, muitas falhas técnicas, meu, dos dois lados, neste arranque de jogo. Eu queria olhar para as equipas, caraças, do outro lado. Meu Deus, que velocidade. Mato de falhar de Gassamá. Gente, 1 minuto e 40 segundos. Este é que é o 7º ataque, meu, para aí. Pronto, agora já vamos ter as duas equipas calminhas, muitos remates falhados, muitas falhas técnicas nestes primeiros dois minutos. Vamos então olhar para as duas equipas e começar pelo Sporting no ataque. Relativamente ao Sporting, na ponta esquerda temos o Etienne Moquet, lateral esquerdo Martim Costa, central Nata Soares, lateral direito o Francisco Costa, o pivô é de Silva, que vai agora entrar ali aos 6 metros. E na ponta direita temos o Amadou Gassamá. Relativamente ao futebol Porto, primeiro defensor do lado direito temos o António Areia. Seguido Pedro Cruz, ok. Pedro Cruz a ser aposta na defesa e Hacturinho descansa para o ataque, ok. Como terceiros defensores de um lado, Daimar Sina, do outro, Pedro Valdez. Ituriza a descansar, ok. É o Ituriza que está no banco, não é? Ali é o Pedro Valdez, parece-me, ou é o Ituriza? Já vamos confirmar. A imagem está muito desfocada. E a 2º defensor do lado esquerdo temos o Nicole Leizou. E a 1º o Lionel Fernandes. É o Pedro Valdez, que está ao lado do Daimar, ok. A imagem também não é a melhor, está assim um bocadinho desfocada, meu. Mas a culpa não é a minha, ok. Mesmo da própria transmissão. Eu tenho no meu o quê? Atrar a 2º pivô. Martim a alargar a trajetória. Cá está o Martim, é muito forte nisto. É muito forte nisto. Vai ser preciso que o futebol Porto tenha um muito bom joguinho de pernas. Vai ter que ver muito trabalhinho de antecipação. Até porque este movimento é muito característico do Martim e muito bem o Martim. Sim, senhor. 2 golinhos do Sporting. 1º Francisco Costa, 2º Martim. O futebol Porto marca o pelo Nicole Leizou. Deixa de ser curioso. O futebol Porto, que com 2 laterais mais de meia distância, não é? O IAC, Turin e o Nicole Leizou. E o Sporting a contrastar com o Francisco e o Martim, que são um laterais de atacar com os 6 metros. Atiram de meia distância, sim, obviamente. Óbvio, não é? Fogo. Para a quantidade de golos que os homens marcam. Mas sim, deixa de ser um contraste engraçado. Ok. E o Sporting marcou. E o futebol Porto responde, ok. Ok. Equipas muito precipitadas, quer de um lado, quer do outro. Ok. Muito bem, o Sporting defensivamente, sim, se o jogo está estranho, gente. Está um início de jogo estranho, não vou dizer que não. Está muito estranho, muitas falhas técnicas. As equipas parece que estão... Não é, parece. Estão muito precipitadas. Parece que estão algo nervosas, ansiosas, não é? Parece. Pode ser que o jogo melhore, entretanto. É assim, tendo em conta aquilo que eu fui ouvindo, o Sporting deu ali um avançozito de 6 golos. Ou um avançozito, não foi 6-0, ok, obviamente. Mas esteve a ganhar por 6 golos de diferença muito cedo num encontro, se não estou em erro. Portanto, o jogo é capaz de acalmar e o Sporting agora começar a crescer no jogo face ao Futebol Clube Porto. Depois estou muito curioso para ver a resposta do Porto, obviamente. Olha, bem trabalhado pelo Rui. A ser contactado e a conseguir ainda assim executar o remate. Muito bem. Ok, organizou o Sporting. Opa. Entrou o Etienne Mouquet e o Martim. O Martim está por troca direta com o Edmilsson, não é? Edmilsson na defesa, Martim no ataque. Etienne Mouquet entra a segundo. Olha para a ponta, muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado e vai ser aqui a primeira exclusão ao encontro. Aquele encosto. Aquele encosto ali do Pedro Cruz, não é? Aquele encosto. Muito bem a ser sancionado. Sim senhor. Já, cá está. Bem, vou puxar um bocadinho para a frente, gente, que é para não perder muito tempo. Estes segundinhos que der para puxar para a frente, vou puxar, ok? Que é para não perder tempo de análise, que é para ver se a câmera aguenta o jogo todo. Para ver se temos bateria para o jogo todo. Portanto, depois vão ter que estar aqui a ligar a webcam e não sei o quê. E depois a cuidar da imagem não é mesmo, obviamente. Vai dar segundo o Lionel. Vai mar a trabalhar, ok. Muito bem. Muito bem o Iacturino. Grande golo. Remata em apoio. Muito bem. Olha. Ok. Se vai aceder a Frantzen. Sim senhor. O Eddie e o Silva se calhar ali. Pronto, percebeu-se a intenção do Eddie, não é? Mas há arriscado demasiado. Mas pronto, percebeu-se a intenção. Também muito bem o Frantzen. A chegar rápido à área. Para já. Cinco minutinhos e o jogo irá ao encontro daquilo que eu pervi, não é? Portanto, Foto Porto equipa mais de meia distância. Sport equipa mais de penetração. De ataque aos 6 metros. Iacturino muito bem no jogo. O Rui também está bem. Mas o Rui está sempre bem, não é? Digam-me um jogo em que o Rui não esteja bem. É certo que certamente há jogos em que o Rui não está tão bem. Mas é coisa rara. Bem, temos parado. Deixa eu puxar um bocadinho para a frente. O Foto Porto mantém a aposta no duplo pivô. Ok, vai ser o Lionel. Iacturino a trabalhar muito bem o Sporting defensivamente. Sim, senhor. Lá está. A aposta em Salvador Salvador e Edi Silva dá um maior joguinho de pernas. Olha. Violação da área. Que violação da área. Exatamente. O Nicolai. Muito bem, muito bem. Para já um jogo chatinho para a dupla de arbitragem porque estão a ter que intervir muitas vezes. Ou seja, quando digo intervir por via de muitas falhas técnicas. Um jogo muito raro, muito esquisito. Está estranho, ok? Este seria um jogo que pelo menos nos minutos iniciais para os artes não apitarem tanto. Deixar o jogo seguir. Mas está impossível, ok? Está impossível porque agora melhorou um bocadinho. Mas naquele período inicial de 5 minutinhos. Muitas falhas técnicas. Muitos erros das duas equipas. Mas muito bem a dupla de arbitragem. Sim, senhor. Entretanto, tivemos o gol do Sporting. 5-4. É, o jogo acalmou muito agora. Nós antes do jogo falávamos disso. Na outra meia-final, então o Marítimo e o Povo. Temos o Diogo Valério na baliza do Marítimo. Ok. É fazer muita diferença. E é desequilibrar o jogo logo nos primeiros minutos. O que ainda não aconteceu neste jogo. Francisco Cácerarar. Ok, bem defendido. Estou curioso para também ver o trabalho do Eddie Silva ali aos 6 metros no ataque. Para ver como é que será a relação com o Pivô lá do Sporting. O Sporting é uma equipa que ora vemos jogos em que aposta muito no jogo entre o Pivô. Ora tem jogos em que o Pivô passa um bocadinho ao lado em termos ofensivos. Ou de forma direta no jogo acaba por meter tanto impacto. Estou curioso para ver como é que será o trabalho do Eddie. Aliás, entretanto, tem que olhar para a estatística. Não é que eu estou aqui olhar para o jogo. Estou aqui concentrado no jogo e nem olhei para números nem nada. Deixei só ver este ataque do Sporting. Bem o Futebol Porto. O Francisco Cácerarar para a ponta direita. E ganda golo, meu. Cagando da golo. Bem, relativamente a números lá do Sporting, o melhor marcador Francisco Costa 15 golos. O que é isto? Gente, eu sei que o jogo foi prolongamento. Portanto, ok. Mas 15 golos? Num jogo deste, Francisco Costa, o Sporting marcou 39 golos. Meu Deus, 15 do Francisco. Ok, vou assumir que foram alguns 7 metros e tudo mais. Porque aqui não tenho 7 metros. Mas é que eu tenho sim. Pronto, depois tivemos o Martim com metade dos golos 7. Menos de metade, sim, pronto. Mas para todos os efeitos, metade, pronto. Martim, 7 golinhos. Salvador, 6. Do lado do Futebol Porto. Ignacio Plaza, 9 golos. Gente, o que é que se passou neste jogo? Ignacio Plaza, 9 golos. 7 para 6, será? A Futebol Porto está a apostar no 7 para 6 e as bolas entram todas no pivô? Estou a mandar beatites, ok. Eu não vi o jogo, não me disseram nada. Portanto, eu não sei. Mas eu digo isto porque não sei em que momento é que o Ignacio... Ignacio Plaza entraria no ataque do Futebol Porto que não em 7 para 6. Percebem o que eu quero dizer? Pode acontecer, mas tipo, havendo Daimaru... O Vitório Turrisa não marcou nenhum golo. O Vitório Turrisa não jogou? Ou foi só aposta para o processo defensivo? Ou não jogou? Que estranho, meu. O Daimaru marcou 7 golos. Melhores marcadores do Futebol Porto foram os pivôs. 9 Ignacio, 7 Daimaru. Ok. Interessante, meu. Lá está. Acaba por ser aquele contraste com o Sporting. O Sporting que é uma equipa que se cai em termos de pivôs. Edi Silva, 0 golos. O Espen Vogue, 0 golos. O... O Necanal Patrick. O Patrick não foi convocado? Ok, o Patrick não foi convocado. Põe não? Ok, o Patrick está lesionado. Gente, eu estou completamente away de lesões, ok? É o que eu digo sempre em todas as análises e é verdade. Eu não sei quem é que está lesionado, quem é que não está. Quem é que está castigado, quem é que não sei o que. Eu não faço a mínima ideia, ok? Cada jogo... Em cada jogo esses aspectos para mim são uma surpresa. Mas lá está. Por contraste com o Sporting, o Sporting é uma equipa mais de primeira linha. Lá atrás a aparecer muito nos golos. Lá do Futebol Porto dos pivôs. Duas equipas que... E agora o Francisco muito bem. Arrematado de meia distância a aparecer. Ok, estou muito curioso para ver este jogo, meu. Que jogo estranho, meu. Jogo estranho. Ninguém diria que numa meia-final Sporting Porto, Ignacio Plaza fosse o melhor marcado do Futebol Porto, meu. Coisa linda. Isto é a cena top do handball, meu. É que tu nunca sabes quem é que vai ser o melhor jogador. Em termos de golos, pronto. Melhor marcador. Às vezes é o melhor jogo em campo, mas os golos às vezes não querem dizer muito. Em termos de melhor em campo. Ok, bem. O Sport defensivamente. Muito bem. Ibeleza deserta. E o golo do Mamá do Gassama. Muito bem. E temos o time-out do Magnus, o Sporting. Entretanto, eu aqui distraído e o Sporting vai para este time-out a vencer 9, 5, 4 golinhos de diferença. Não sei se vamos ter áudio. Não temos. Ok, gente. Vou puxar para a frente. Então vou aproveitar os time-outs para puxar para a frente. Pelo que eu estou a perceber, o Sporting está com um jogo muito mais direto, não é? Uma equipa muito mais pragmática face ao Futebol Clube Porto. Os ataques parecem estar a ser mais curtos lá do Sporting, por comparação com o Futebol Clube Porto. Oh, depois em termos defensivos, o Sporting com muito sucesso defensivo, a interceptar muitas bolas, a conseguir criar muitas dificuldades ao Futebol Clube Porto. E o Nataf colisionado. Ok. A objeção é nada de grave. O Sporting que tem Carlos Ruesga, não é? O Carlos Ruesga que vai... Ele vai para onde? Segunda divisão espanhola. Acho que é, não é? Gente, se cá estou dizendo mais, eu ouvi uma notícia qualquer do Ruesga que falava-se que ia para a segunda divisão espanhola. Algo do género, jogar. Mas pronto, o Sporting tem... Tem o Ruesga, mas entretanto, a aposta passa por Salvador, Salvador. Nossa! Cagando da golo, meu, de Francisco. Aposta, se calhar vai passar pelo Martim a central, não é? Estando o Salvador em campo, na lateral direita, pronto, ali se calhar foi a combinação com o Francisco. Ou então, se calhar até vai ser o Francisco que assumir a posição de central. Para ter ali uma maior liberdade, para trabalhar na zona central, será? Vamos ver. Vamos ver como é que será a equipa... Como é que será a equipa... Olha, Ignacio Plaza lançado no ataque do Futebol Clube Porto. Ok, vai Magalhães para a lateral esquerda. Ou seja, Ignacio Plaza vai mesmo ser aposta para o ataque sem ser em 7 para 6. Muito bem o Léo, sim senhor. O Sporting obriga o Futebol Porto a atirar de meia distância, a não dar muito espaço aos x-metros, principalmente para trabalhar com o pivô. O Sporting está muito bem no controle do pivô. Está conseguindo lá muito o pivô. Daí também, Daimaru ter saído e agora aposta a recair em Ignacio Plaza. Temos o Fábio como terceiro defensor ao lado do Pedro Valdez, o que não deixa de ser curioso. Ok. Olha-lhe bem o Futebol Porto. Ok, Fábio Magalhães como terceiro defensor. Até porque o Sporting perdeu a posse de bola. Ok, ok, ok. O Sporting também é recuperar rápido. Com isso ele vai entrar, Jack Turing também. E a equipa orientada por Mangos Anderson também sem pressa a reorganizar, a fazer trocas de jogadores. A aposta no Fábio vai ser para o jogo para os 6 metros, não é? Procurar a relação com o pivô que está a faltar até o momento no encontro. E também é um jogador que tem facilidade a tirar de meia distância, portanto também tem essas outras mais-valias. Oh, muito bem o Sporting. Muito bem o Sporting. Olha, muito bem o Fábio também. Muito bem trabalhar. Lá está, o Fábio dá isto. Dá simplicidade ao jogo do Porto e liga muito bem o jogo, a primeira linha com os 6 metros. Liga muito bem. Ou melhor, o que eu quero dizer é que faz a bola chegar em grandes condições ao pivô. A facilidade com que ele consegue fazer a bola chegar ao pivô é incrível, não é? Incrível. Parece que a bola tem imã, não é? A bola nas mãos do Fábio vai certinho para onde ele quer, não é? Coisa linda. Ok, Pedro Cruz a defender, a segundo, o secretário Martim. E o Fábio é mesmo para ficar como terceiro? Ok. E o Salvador, a partir da posição de central? Ok. Gente, este jogo está a qualquer coisa. Estamos a fechar uma época e eu ainda estou a ser surpreendido. Dos dois lados. Meu Deus, isto nem parece... Parece... Neste momento sinto que fiquei um ano sem ver handball. Neste momento sinto que fiquei um ano sem ver handball e que agora voltei. É a primeira vez que estou a ver handball ao fim de um ano. E estou a ser apanhado de surpresa por tudo quanto é lado. Entretanto, tivemos uma exclusão para o Fábio, né? Deixa eu puxar um pouquinho para a frente. Tivemos uma exclusão para o Fábio, não foi? Para que ele agarrar um... Ao Salvador. Não temos grafismo em termos de exclusões, é foda. É fodinha, é. É chato. É chato porque daqui a bocado eu vou-me esquecer que o Fábio está excluído. Falta duas jogadoras do Sporting sobre o Rui Silva. Bem, Foto Porto sem guarda-reza. Jogar em igualdade de marca no ataque. Mamadou Diogo se ele aposta no lateral-direito. E olha, Pedro Valdez também se ele aposta no ataque e a marcar. O Valdez é um tiro. Tire no meu quê? Ok. Transição do Porto. E temos nove metros, ok. O Porto no ataque, tirando as pontas, o Lionel e o Areia já trocou com os jogadores todos. Pois, também é outro aspecto. O Porto já rodou o 7, mas está mesmo a rodar... Meu Deus, é que está mesmo... Em cada ataque quase que o Magnus Andersen tira uma peça para pôr outra. Enquanto que do outro lado o Sporting está a ser muito fiel aos seus princípios também. O Sporting está muito bem no jogo. O Futebol Porto não está a conseguir pôr em prato aquele que é o seu jogo, pois o Sporting lá está tendo sucesso defensivo. Ou seja, por exemplo, neste caso, de mérito do Futebol Porto por aquele mau passo e aquela má decisão do Mamadou Diocu. Mas o Sporting, por este sucesso defensivo, ou por este bom desempenho defensivo, está a conseguir chegar a estes golos fáceis. Portanto, a beleza deserta. E Porto lá também está a conseguir excluir os golos do Futebol Porto, o que é muito importante para um jogo deste, não é? O Sporting acho que não teve nenhuma exclusão. Por aí também se nota um bocadinho a diferença e... E se espalhou um bocadinho o resultado do encontro. O Sporting aproveita muito bem as superidades numéricas. Ok. 12-7, não é brincadeira. Está por 5, gente. O Sporting com uma entrada. Uma entrada não. Não vou dizer uma entrada porque as duas equipas entraram muito precipitadas. Não vou dizer mal, mas... Muito esquisito, ok? Mas o Sporting é ser a equipa das duas a primeira a estabilizar o seu jogo. E olha, muito bem o Léo. E depois também é isto. É o guarda-redes estar a aparecer. Enquanto que no Futebol Porto ainda não vimos o França nem o Mitrévski. E agora o Mitrévski lançado no jogo. A sacar uma bolita ou outra. Ainda não vimos, assim, a defesa dos guarda-redes. Enquanto que o Léo já é para ir a terceira ou quarta que ele faz. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem o Sporting. E cá está. A diferença é de seis golos que ouvi falar. E numa fase madrugadora do jogo. Madrugadora, como quem diz. Pronto, acabamos de passar a primeira quarta hora. Mas sim, para o jogo que é... Eu, por acaso, quando disseram que o Sporting portava por seis. Eu olhei para as horas e disse assim. Foda-se, o jogo acabou de começar, meu. Como é que já está por seis? E eu fiquei logo do tipo. Ih, queres ver o que o Sporting vai dar um rape no Porto, meu. Que é, tipo, é algo surreal, não é? Ninguém previa algo do género. Olha, e cá está. Mais uma falha técnica do Porto. E eu, assim, queres ver o que o Sporting... Meu Deus. Vai ser uma meia-final que toda a gente pintava como uma eventual final. Porque ia ser um jogo super equilibrar, não sei o quê. E, afinal, o Sporting vai limpar o Porto de uma forma. Mas não, depois o futebol do Porto teve a recuperação que ainda vamos ver. E que estou muito curioso para ver. Mas sim, o Sporting está muito bem no jogo. Mais pela defesa, ok? Mais pelo plano defensivo. O Sporting está muito bem na defesa. É criar muitas dificuldades ao Porto. Olha, entretanto, o Neto é lançado no jogo top. Não estava alusionado. Ou melhor, pronto. Resentiu ali qualquer coisinha, mas nada de especial que o fizesse cá de fora do jogo. Oh! Segundo time-out de Magnus. Ou seja, Magnus Anderson queima dois time-outs na primeira parte. Oh, gente. Isto não é brincadeira, meu. Aí, se eu estivesse a ver o jogo em direto... Ou melhor, eu imagino as pessoas que viram o jogo em direto. A esta altura já deviam estar do T. Pronto. Acabou. Então os adeptos do Porto, acredito, já estavam. Esquece. Deixa-me lá de canal. Ih, o futebol do Porto... Pesado, meu. Yeah. Vamos ver. Pode ser que a partir deste segundo time-out, e acredito que seja aí o momento... Cá está. Muito bem. Eu apareceria Fábio Daimar. O futebol do Porto que lança o sete para seis. Magnus Anderson, no fundo, a pôr a carne toda no assador. Ok. Ou seja, eventualmente vamos ter um futebol do Porto a apostar no sete para seis o resto do jogo. Será? Vamos ter... Ui. Aqui, o cotovelo. Vamos ter o futebol do Porto a apostar no sete para seis o resto do encontro. Ok. Há muitos adeptos, cerca de mil adeptos a compor... Ok, bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Muito bem. Aqui notou-se um bocado a velocidade... A velocidade da... Que o Francisco Costa imprima ao jogo. E... Quem vê de fora parece que é fácil, mas de facto... É um jogador de eleição. Bem, duplo pivo a Deymar, primeiro, segundo e o Ignácio, segundo, terceiro. Pedro Cruz, lateral direito para atacar os seis metros para receber ali a bola em corrida. Cá está. Ok, ok. Ok. Grande bola do Fábio. Ok. Sim, senhor. Muito bem jogado. Muito bem. Entretanto, o Francisco Tavares está na ponta direita, não é? Não sei há quanto tempo já está lá. Só agora é que reparem nele. O que é? Que golaço, meu. Meu Deus. E o rapaz... É mais um, pá. Mais um golinho. Nada de especial, não é? Nada de novo. Meu Deus. Eu nem sei como é que eu ainda fico surpreendido com estes golos do Francisco. A verdade é essa. Que isto é que cada jogo que passa é com cada uma. Com cada golo, meu. Que coisa linda. Bem, faltam menos de 10 minutinhos para acabar a primeira parte. 15 a 9 no marcador. Bem trabalhado. Muito bem. Vai ser assim que o Futebol Porto vai desbloquear o jogo, é? Vai ser por aqui que o Porto vai criar dificuldades ao suporte. E vai ser com a aposta do 7 para 6. Muito bem. O 7 para 6 não deixa de ser curioso. Ao fim de tanto tempo... Tanto tempo, ou seja, há tanto tempo que o Futebol Porto já aposta no 7 para 6. E é algo que vai surtindo muito efeito. Ou seja, mesmo as equipas já sabendo como é que o Futebol Porto trabalha o 7 para 6. Um 7 para 6 mais que batido. Ou seja, não há nada de novo. Tu vês o Futebol Porto a apostar no 7 para 6. E consegues perceber muito por onde é que o jogo do Porto flui. Obviamente que há várias variantes. Portanto, podes ter ali um jogo do Fábio e o Daimaro. Como podes ter um trabalho do Rui Silva com o Ignacio. Como podes ter o Rui Cruz a aparecer... O Rui Cruz, bro. O Pedro Cruz a aparecer aos 6 metros em corrida para finalizar. Estão a ver estas relações todas. Estas variantes todas. E isso é complicado para uma defesa, sim. Mas não há muito mais por onde explorar. Não há muito mais para ser explorado. E ainda assim, após este tempo todo em que o Futebol Porto... Aposto que tem este 7 para 6 mais que batido. Digamos assim, mais que batido. Mas não é no sentido pejorativo. De, ok, já não funciona. Não, funciona e bem. É isso que eu quero destacar. É que há um 7 para 6 já tão utilizado pelo Futebol Porto. Tão spamado. Tão utilizado. E ainda assim, o Futebol Porto consegue tirar as devidas vantagens desta aposta. Tirar os devidos frutos desta aposta. Sim, senhor. E isso só mostra que o Futebol Porto é uma equipa que domina muito bem o 7 para 6. É o que eu digo sempre. Uma coisa é tu meteres 7 gajos no ataque. Ah, metes 2 pivôs. Ou seja, metes 7 gajos no ataque. 7 para 6. Outra coisa é ter 7 gajos no ataque. Mas 7 gajos que sabem o que estão a fazer. Ok? Teres dinâmicas, trabalhos, processos. E nesse aspecto, não há uma equipa como o Futebol Porto. Nem fodendo. Obviamente que agora há muitas equipas que trabalham muito bem o 7 para 6. Sim. Mas o Futebol Porto continua a ser uma das melhores equipas em 7 para 6. A meu ver. Atenção. A meu ver. Muito bem trabalhado. A dificuldade que o Sporto agora começa a sentir é... É em parte assustador. Ok? Quem viu e quem viu o Sporto em termos defensivos. Excelente jogada do Magnus. Se calhar previsível, não é? Porque a partir do momento que o Futebol Porto estivesse a perder por uma margem... Mesmo que não estivesse a perder, mas o jogo estivesse ali muito equilibrado, resultado empatado. E Magnus sentisse que era preciso de algo mais para ver se o Futebol Porto desbloqueava a seu favor o jogo. O 7 para 6 mais tarde ou mais cedo iria sair agora. Não se esperava que fosse tão cedo neste jogo em específico. Se calhar aqui numa segunda parte. Mas lá está. Por força do resultado, devido ao resultado. Magnus a ter que apostar no 7 para 6 e para já ter sucesso. Ok. E temos o Mitrevis que ia aparecer, o que é muito bom para o Futebol Porto. O que é muito bom para o Futebol Porto? Ok. Mais uma paragem. Dois minutos para o Francisco. Deixa eu ver aqui o contacto. Pronto, ali uma abordagem. No pescoço, cara. Pronto. Nada a dizer. Bem, primeira exclusão do Sporting, não é? No encontro. Daquilo que eu me lembro. Também já lá vão 23 minutos e meio. Daquilo que eu me lembro. Primeira exclusão para a equipa do Sporting. Futebol Porto é inspirado numérica. Ok. Perda de bola. Ok. Falha técnica. Mal passo. Não me digam que agora vamos entrar outra vez no mesmo registro do arranque do jogo. Espero bem que não. Senão vai ser uma confusão. E falhas técnicas. E falhas técnicas. Falhas técnicas. Ok. Ok. Aquela projeção. Era o... Não sei se era o Eddie ou era o Salvador. Era o Eddie que estava ali mais projetado na defesa. Aquela projeção. Tendo o futebol Porto com duplo pivô. Caso o jogador não consiga ter ali o sucesso defensivo. Sendo ultrapassado. Fica muito fácil para o futebol Porto chegar à baliza, não é? Portanto, ligar o jogo. Quer que o pivôe ou o lateral atacar os 6 metros. Pronto. Dá para trabalhar ali o 2 para 1 com muita facilidade. Ok. 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 Dois a deserta. Ok. Muita e o futebol Porto. O futebol Porto também é crescer na defesa. Sim, senhor. Ou seja, eu nem sei que até ficou o resultado ao intervalo. Mas a 6.14 boa recuperação do futebol Porto. E era muito importante para o futebol Porto conseguir recuperar daquela desvantagem de 6 goles ainda na primeira parte. Bem, deixa eu puxar um pouquinho para a frente. Temos ali sanção. Para o banco ou para o Ruésga. Não percebi. Se calhar para o Ruésga devido a protestos. Não sei. Ou então para o banco. Para algum não oficial. Mas acredito que tinha sido para o Ruésga. Estava ali a dar destaque ao Ruésga. É isso aí. Vim cá fora a bloquear. E temos mais uma paragem. Natália dizia que levou com o braço na cara. Ou com a mão na cara. A dupla dizia que não. Bem, siga jogo. E remate falhado do Martim. Ok. 5 minutinhos para acabar a primeira parte. Entretanto. Sporting completo. Mas o futebol Porto aproveita para chegar ao golo. E temos André Christensen lançado na blusa do Sporting. Ok. O menino a ser lançado. Bem, agora. Estou para ver o André Christensen. Depois do último jogo que vi dele. E que o rapaz. Deu um show dos shows. Eu até estou curioso para ver o André Christensen neste jogo. Bem, time-out de Ricardo Costa. A justificar-se. O futebol Porto está claramente por cima do Sporting agora. Tivemos ali uma fase em que o Sporting estava claramente por cima do futebol Porto. Mas claramente destacadíssimo. E agora temos um futebol Porto claramente destacadíssimo por cima do Sporting. Ainda assim. O Sporting é que consegui manter a vantagem de um bolinho no marcador. Lupa ao chão. Os adeptos das duas equipas. Coisa linda. Mais ali adeptos do marítimo. Possivelmente mais adeptos do Pova. Espetacular. Da outra meia-final. Que foi o marítimo a vencer. Não é o Pova? E olha. E é segunda. Não. É segunda, não é, para o Fábio? Deixa eu ver. É segunda. Ele também só teve duas. Portanto, agora não vai ser mais a aposta para o processo defensivo. Lá está. Está a aposta do Fábio como terceiro defensor. Que eu fiquei, em parte, surpreendido. Em parte, não. Fiquei mesmo surpreendido. E fui apanhado mesmo de surpresa. Justifica-se pela questão do... Lá está. O Sporting tem jogadores muito móveis na zona central. Mesmo o próprio Martim e Francisco fazem muitos movimentos interiores para aparecer naquela zona. E é, portanto, o fotoporto é, na causa, um jogador bom de pernas. Com bom trabalho de pernas. Que trabalhe bem na antecipação. Que seja muito inteligente. Que tenha boas leituras defensivas. E o Fábio realmente é esse jogador. Agora. Não sei até que ponto. Atenção. Foi bem jogado por Magnus Andersen. Porque o Fábio esteve muito bem. Tirando, pronto, estas questões de exclusões. Que são situações de jogo perfeitamente normais. Mas, não... Ok. Bem trabalhado pelo Sporting. Mas, não sei até que ponto, não foi estar a expor o Fábio. Ou colocar o Fábio a jogar numa posição que ele não está muito rotinado. E que, por outro lado, o sujeita a estas situações de exclusão. Percebem o que eu quero dizer? Se cara não estou a perceber, se cara esteve um bocadinho confuso. Mas, o que eu quero dizer é que, ok. Faz sentido, teoricamente, um jogador como o Fábio estar ali a defender num jogo como este. Que tem Martina, Tuff, Francisco. Jogadores muito móveis. Que se mexem muito. Teoricamente. Mas, na prática. O Fábio é um jogador sem rotinas de ser defensor. Ok. É basicamente isso que eu quero dizer. Portanto, é um jogador. E não me digas que defende a terceira e a segunda é a mesma coisa. A este nível não é. Informação, se calhar, adaptas-te facilmente. A este nível não, caraços. Nem fodendo, ok. Bem, entretanto. Entrada a segunda do António Areia. Remate falhado do Fotoque Porto. Bola para o Sporting. Sai o Sporting baliza aberta do Fotoque Porto. E temos o golinho. Ok. E o Sporting, que a brincar, a brincar. Cria aqui um parcialzito de... 3 golitos, não é? 3-0. Aqui um parcial 3-0. O Fotoque Porto, que no time-out do Sporting estava 16-15, não estava? Quando o Ricardo Costa meteu o time-out. Agora 18-15 para o Sporting. 15 para o Fotoque Porto. Ok. Time-out a funcionar. A surtir efeito de Ricardo Costa. Muito bem. Entretanto, André Sousa lançado para a posição de central do Fotoque Porto. Para o ataque. Mamadou Diogo regressa à lateral direita. Diogo para trabalhar mais para os 6 metros, não é? O André Sousa para dar ali um bocadinho de descanso ao Rui. Relativamente ao Sporting. Está tudo igual, não é? O Sporting, em termos defensivos, vai-se mantendo fiel à aposta inicial. Ricardo Costa, eu ia dizer pouco, mas nem é pouco. Nada mexe em termos defensivos. Se quer eventualmente um ou outro ponta. Mas eu acho que os pontas nem estão a defender. Por exemplo, está Francisco de um lado. E do outro acho que é o Natan. E há, portanto, em termos defensivos nem mexe. Sim, muito bem o Pedro Valdez. Grande golo. E cá está o Natan a acelerar. Veja-me isto. Veja-me isto, rapaz. E a gente põe um trevão no homem. E põe o Pedro Valdez. Ai, que o Natan engatando, meus amigos. Não há como. E cá estão as trocas. Bem. Minuto e meio. Menos de um minuto e meio para o intervalito. 18 a 16 vence o Sporting. O jogo que agora também está numa fase de maior equilíbrio. Tivemos ali uma fase em que o primeiro Sporting teve aquela fase de clara superioridade. Depois temos um Sporting também numa fase de clara superioridade em que se supervisou mesmo ao Sporting. Nas mesmas proporções. Pronto. O Sporting, na maior forma que o Sporting se supervisou ao Sporting. O Sporting mais tarde se supervisou só ao Sporting. E agora estamos numa fase de muito equilíbrio. Principalmente à entrada para estes últimos sete minutitos, né? Nestes últimos sete. Acredito que até o final do jogo se verifica este equilíbrio no encontro. A Uito Riza, peço desculpa. Entrada à segunda e termo ok. Martim, ok. Remate de meia distância não surtiu muito efeito. Do lado do Sporting, para já. Do lado do Futog Porto vemos os remates de meia distância aparecer muito e com algum sucesso. Do lado do Sporting sempre que o Sporting foi apostando a meia distância foi falhando alguns marcando de um a outro. Lembro ali de um golito do Francisco um grande gol do Francisco um ou outro golito do Francisco de meia distância e há. Mas de resto principalmente os remates de Martim para já acho que nenhum entrou para não, de meia distância. Bem, 30 segunditos provavelmente este será se não for o último ataque o Sporting é capaz de ter ali meio ataque. Ok. 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 Improvisar o António Areia ok. Um pouquinho de azar mas faz parte. 15 segunditos portanto cá está o meio ataque que eu dei ao Sporting. E vamos já 10 segundinhos Sporting com bola é a diferença entre ir por 3 ou por 2 a vencer para o intervalo. Ok. Ok. Bem defendido. Muito bem. Muito bem o Pedro Valdez. E vai acabar, não é? Ok. Temos o livro de 9 metros para o Francisco atirar ali a zona do Francisco portanto se fosse o lado de esquerdo se cá o Martim ia assumir o remate. Ou então se cá até entravam até ir à aposta no no Francisco sei lá. O Francisco já ouvia marcar gols de tanto lado. Sei lá. Já nem digo nada. Bem. Vamos só ver este livro de 9 metros e vamos avançar para a zona parte. Gente, o Sporting justifica a vantagem no marcador. Foi a equipa que quando uma das duas equipas esteve melhor que a outra no encontro o Sporting foi a equipa que por mais tempo esteve por cima. Foi a equipa que esteve por cima por um maior período de tempo daí também justificar a vantagem no marcador. Mas sim, o jogo agora está numa fase de muito equilíbrio e vamos então os segundos 30 minutos. 18 a 6 ao intervalo. Saudou-se, Saudou-se, Saudou-se. Olha, até foi o Saudou-se a assumir o remato, ok. E vamos então para o intervalo e vamos então para o intervalo não, mas então para a segunda parte para os segundos 30 minutos. Bora lá então. Bem, segundos 30 minutos. Sporting no ataque. Spenvog novidade no encontro do lado do Sporting. Spenvog aposta após 6 metros como pivô. de resto do lado do Sporting em termos ofensivos nada de novo, não é? Portanto, é no Moke, Martina, Tass, Kiko, Francisco Tavares na ponta direita, Spenvog, ok. Leo na baliza, Leo que regressa à baliza, já nem sei se foi o André que está sempre no primeiro parte, mas acho que sim. Do lado do Foto que põe em termos defensivos e Torriza lançado no encontro. Bingo, ok. Portanto, Torriza não está lesionado, não está nada, foi a opção técnica não ter sido aposta, ok, ok. E a bola já ainda estava dentro de área quando o... Quem é que foi? Apanhou a bola. Já não sei quem é que foi. Não sei quem é que foi. Daimar a entrar no jogo e aposta no duplo pivô. Diogo Branquinho, entretanto, entramos ao ofensivo do Foto do Porto, Diogo Branquinho lançado para a ponta esquerda, Foto do Porto regressa aos 7 para 6, boa bola, bem sacado pelo Martim. Quatro ataque, baliza deserta e o Alfredo Tavares, muito bem. E a única novidade ao lado do Foto do Porto, não é Diogo Branquinho na ponta esquerda? Ok. O Sporto vai vencendo por 3, nesta segunda parte. Para o jogador prolongamento, o Foto do Porto vai ter que vencer a segunda parte. Por isso acredito que o Foto do Porto está cá por estar melhor que o Sporting. SPN Vogue, lá está. Não olhei e fui para o Sporting na defesa da segunda parte, mas o SPN Vogue aceitou ali e aposta como terceiro defensor ao lado do Salvador. Acho que é a única novidade ao lado do Sporting em termos defensivos, não é? Ok, bem trabalhado pelo Salvador, muito bem. E o jogo está rápido. Não está tão rápido como o seu início, portanto, aquele arranque de primeira parte, mas está... Está a um bom ritmo, está. Não, ele sancionou o golo e inicialmente fiquei com a ideia que ele tinha marcado o Salvador. Bem, o Sporting na defesa. Ok, o Edi Silva passa para o segundo defensor do lado direito, portanto, vamos ter ali aquele trio de terceiros defensores do Sporting a participar no processo defensivo. O Edi Silva é SPN Vogue, Salvador. Francisco Tavares, as pontas são apostas para o processo defensivo, portanto, Francisco Costa vai descansar e o Martinho é posta para a defesa ao contrário da primeira parte, portanto, segunda parte, Francisco descansa, Martinho é posta e o Nata também vai descansar e os pontas do Sporting acabam por participar no processo defensivo. Ok. 6 metros não perdoou é gigante este jogador do futebol. Entretanto, o futebol Porto marcou o gol, não é ali ou foi o Daimard, não é? Mais uma situação de 7 para 6, bem. Jogo parado, siga. mais empenho, mais garra, mais entrega, lá está, para elevar a qualidade defensiva do Porto e para condicionar mais o Sporting. Francisco a largar e grande golo. Lá está, estas trajetórias do Francisco muito largas não dá qualquer hipótese para um defensor sair a tempo para lhe ir ao braço para condicionar o jogador, para condicionar o remate. O Sporting realmente tem dinâmica, o seu jogo é muito forte nesse sentido ao ponto de permitir que o Francisco apareça ali em zonas de remate sem que haja possibilidade de cá estar. Aquele arrastar de marcações do... de marcações daquela atrair aquele puxar defensores por parte do Natan essencialíssimo. Puxar ali a ajuda e o Francisco que lá está nestas situações ofensivas do Sporting ter muito espaço para atirar sem que haja alguém que consiga condicioná-lo. Ok? Ok? Ui! Lá se carecata, ok? Não deu em nada mas se deses já me ia passar que coisa linda que ia ser meu avô ali aos trambolhões. Já ia dizer olha handball espetáculo pronto. a equipa do Porto em termos defensivos é muito forte os cubanos os cubanos os lus os cubanos os cubanos os cubanos calma os cubanos que neste momento são mais portugueses os cubanos mas é a defesa do futebol ao Porto é uma defesa muito física muito física mesmo muito física imaginei agora tirar o Pedro Cruz e colocar ali um Daimard era ao fim gente era ao fim em termos físicos era ao fim já viram e Grácio Plaza Pedro Valdez e Torreza e Daimard era ao fim meus amigos era ao fim obviamente que em termos teórico era ao fim em termos físicos também era ao fim mas na prática não era não ia ser muito viável essa aposta por várias questões ok o futebol do Porto ok lá está Pedro Cruz ali a aposição um bocadinho mais o Martim para não lhe dar espaço para trabalhar e a conseguir com isso permitir ao futebol do Porto ter sucesso defensivo muito bem ok já ia a violar apoios e a 9 metros gente está um calor bebam água está um calor agora é moda de dizer bebam água e acho bem que digam porque faz bem ver água bebam água gente eu é que hoje sinto a beber mais água do que habitual também já estou a falar mais do que o habitual está mesmo calor hoje ok bem trabalhado pelo nossa e cá temos a primeira grande defesa do jogo já estava já estava a sentir saudades ainda não tinha ainda não tinha dito nossa neste jogo já estava com saudades meu caça cadela do leu meu caça cadela foda-se bem trabalhado pelo Rui mas caça cadela o leu gente isso não é de mérito do Rui nem fodendo meu isto é mérito mais que mérito do leu caça cadela meu caça cadela mesmo aí a partir do momento que por acaso os guardas redes não têm aparecido ao ponto de estarem a ser a grande figura do jogo entre aspas a carregar a equipa ou quem ainda não tem aparecido nesse sentido mas no momento em que acho que neste jogo isso não vai acontecer mas no momento em que isso acontecesse num jogo destes esquece quer fosse o guardas do suporte quer fosse o guardas do porto o adversário ou seja se fosse o Mitres que vamos pôr o suporte esqueçam nunca não fazia mais nada do jogo como se fosse o leu maciel o futebol porto não fazia mais nada do jogo isso é certo num jogo destes guardas redes aparecerem como já foram aparecendo em análises que nós tivemos aqui no canal esqueçam nunca na vida nunca na vida bem obviamente estou a brincar estou a brincar mas em parte é verdade bem já vimos os adeptos do futebol porto ali aos chaltos a vibrar vimos agora os adeptos do suporte em clube portugal também aos chaltos a vibrar coisa linda isto é que é o desporto gente magia do and ball bem trabalhado e finalmente temos as pontas a parcer do lado do futebol do clube porto cá está o trabalho é o trabalho direto dos pivôs principalmente em 7 passos acabam por aparecer de uma forma mais direta no jogo mas sim este trabalho do Daimaru acaba por passar um bocadinho ao lado porque não é um trabalho tão direto não tem uma interferência tão direta na jogada tão direta na situação mas é muito importante em termos indiretos foi um trabalho muito importante ui situação de VAR calma ah peraí lá tenho que puxar mais para trás que eu não vi nada mas deu alguma coisa foi aqui não foi durante a repetição é isso bola para ali não vimos foi dado um golo que nós não vimos foi dado um golo ok o Sporting marcou vale do golo o que aconteceu peraí deixa eu ver se está para ver aqui calma saldo jogou Kiko dá a bola ao Francisco ok aquele toque no Kiko pá não vi nada não deu para ver rigorosamente nada nesta repetição a dupla vai ao VAR gente eu vou puxar para a frente ok vou puxar deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui vamos só ver esta repetição depois vou puxar mais um bocado para a frente gente não dá para ver nada meu fogo estão a gozar comigo aqui já vimos a parte final do lance não dá para ver rigorosamente nada deixei o que é que vai overmanks não houve desqualificações no jogo vai-se a exclusão ok pronto Diogo Branquinho ali uma chapada vamos colocar nestes termos uma chapada pronto não sei em que zona mas uma chapada lá está o Branquinho está a fazer a sinalética não sei se o Branquinho está a dizer espera aí deixa eu ver aqui aqui é a mesma repetição ah ok deu para ver ok esta é a mesma repetição de há pouco eu disse que me dava para ver desculpem gente afinal dá para ver dá foi uma chapada assim o Branquinho estava a dizer que se calhar o Branquinho ou estava a dizer que lhe acertou nesta zona ou que ele é que lhe bateu nesta zona digamos assim o Francisco foi contra o braço dele o que o Branquinho estava a dizer é que lhe deu nesta zona achou que foi isso não interessa gente é uma chapada para todos os efeitos é uma chapada exclusão nada a dizer ok não interessa se é no braço se é na perna se é na testa se é lá onde for tem que ser sancionado ok é uma chapada depois agora depois dependendo do lance em si da interpretação da dupla dois minutos e que pode chegar a uma desqualificação ok há esse intervalo de 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 sanções possíveis ok pode ser uma exclusãozita pode ser um pode puxar para a desqualificação bem aqui vamos ter temos um toque ali no Pedro Valdez e vamos ter pois não sei se sancionado boa pergunta nós no grafismo não temos exclusões nem nada deixa eu ver um dois três quatro cinco seis sete não sancionado ok siga e temos sete metros conquistado pelo Iacturin que entretanto é lançado no encontro e o Futebol Porto conquistam sete metros que podem cortar a diferença no marcador para um golinho exato ok puxar um pouquinho para a frente Léo Maciel frente a frente com o Iacturin que tem sido o cobrador máximo de sete metros do Futebol Porto desta temporada e temos o golo do Iacturin ok foi o primeiro sete metros do jogo a sério por acaso faz sentido acho que eu não me lembro de ter feito esta referência de Léo Maciel frente a frente com o Iacturin ou algo do jane não me lembro por acaso foi mesmo o primeiro ok parecia que me traz aqui a sacar a bola muito bem Martim é a segunda parte para já está muito equilibrada o Sport vai conseguindo manter aquela diferença dos golitos no marcador as equipas vão conseguindo pôr em prática aquelas que são as suas estratégias aquelas que são as suas estratégias de jogo em termos ofensivos aqui a colá vão tendo sucesso defensivo está muito equilibrado o jogo está uma segunda parte muito equilibrada para já continuar em jogo ok nasceu de ser engraçado há aposta e temos falta atacante do foi do Valdez em termos defensivos Iacturin a ser aposta não sei se é acredito que seja uma aposta momentânea não é meio que de improviso porque foi assinado falta atacante e o jogador não teve tempo de fazer troca de defesa ou ataque de defesa e por cima ele está no lado oposto a defender segundo lado direito portanto era mais chato fazer a troca acredito que o Iacturin vem a ser do processo defensivo atenção Martim a trabalhar claro que o Martim não podia ficar atrás do Kiko não é óbvio se o Francisco se o Francisco Costa fez aquele marco aquele golaço na primeira parte obviamente que o Martim tinha que marcar na segunda também não é não fossem eles ser irmãos óbvio que golo meu do Martim não é nada fácil execução meu o gajo está a ser agarrado por dois e é um trabalho eu até até arrisco mas é que é um trabalho mais de pulso do que de braço porque ele está completamente a ser agarrado e faz ali o movimento obviamente que tem em parte um bocadinho de trabalho de braço a bola me saia com força pá mas o pulso é tudo meu o pulso foi tudo o homem estava a ser completamente agarrado grande da golo do Martim é diferenciado não é diferenciado é um jogador completamente diferenciado e eu ainda não fiz essa referência ao facto do Sporting conquistar a taça de Portugal mas mas olhando para aquela que foi a época do Sporting o Sporting merecia um título ok não vou dizer ah merecia e o Foto Porto não merecia pá também merecia mas o que eu quero dizer e estou a falar do Sporting e o Foto Porto conquistou com todo o mérito nos sem desempenho em termos de de campeonato excelente o Foto Porto não fosse ter conquistado o campeonato quem é o campeonato é porque mereceu o ponto final agora o Sporting pela época que está a fazer ou pela época que fez merecia um título mas foi uma época incrível impensável do Sporting e obviamente que eu estou-me a focar também em termos de campeonato que o Sporting foi líder durante sei lá quanto tempo e depois também pela questão de competições europeias o Sporting com o desgaste todo o que teve numa época teve nas finais todas o campeonato foi até à última a Liga Europeia foi mesmo ali à tangente que foi por pouco não esteve na Final Four o Sporting teve nas faces finais de tudo mas discutir tudo até à última mereceu um titulo ok merecia obviamente que às vezes este merecer acaba por ser um bocadinho ingrato às vezes o andual é um bocadinho ingrato nesse sentido mas pronto fico feliz pelo Sporting conquistado a taça fico feliz pelo Futebol Porto ter conquistado o campeonato ficaria feliz se o Sporting tivesse conquistado um título ficaria também feliz se o Águas Santas tivesse conquistado alguma coisa o ABC também gente fico feliz por todos ok aqui não há clubismos ok ponto final aqui não há o Sporting ou melhor aqui não há o ser Sporting ou ser Portista ou ser Benficista o ser Breguista ou do ABC o ser adepto do Águas Santas hoje é Maiato mas Maiato é Maia não é propriamente o Águas Santas portanto gente aqui não há não há esses clubismos portanto mas sim o Sporting merecia um titulo merecia esta temporada teve um desempenho fantástico e acho que todos nós concordamos nesse aspecto se tu colocares o teu clubismo de parte acredito que concordas comigo já sabemos o Marítimo está na final da taça de Portugal falta encontrar o outro um finalista será o Sporting ou o Futebol Clube do Porto bem entretanto eu aqui a conversar a conversar a meter conversa e o Futebol Clube do Porto já é para o teu encontro ok muito bem Mitraevski olha e o Pedro Cruz conseguiu sacar aquela bola e o seu Futebol Clube do Porto a sair lá está ok e já a violar apoios o Rui ok ok aqui o Futebol Clube do Porto aqui o Francisco quer entrar ali com o ângulo reduzido me entreve-se aqui muito bem a segurar a posição muito bem a não pois é que o Rui já ia a violar apoios ia ser assim lá de 9 metros deixa eu puxar para a frente não estou a puxar para a frente não vou ficar sem bateria na câmera e escusadamente bem o Futebol Clube do Porto 7x6 Daimaru Ignacio e bem trabalhado o suporte tinha sentido muitas dificuldades a anular o 7x6 do Porto e o Futebol Clube pela primeira vez pela primeira vez não pela primeira vez não o Futebol Clube do Porto teve a vencer um 0 e acho que não teve mais mas tirando esse um 0 pela primeira vez o Futebol Clube do Porto teve a vencer um encontro e Ricardo Costa colocou-se o segundo timeout aos 13 minutos e 24 segundos a segunda parte ou seja aos 43 minutos e 24 segundos da segunda parte ok e não é que Magnus Andersen aquele segundo timeout foi com o Mourinho um gajo aqui viu o Magnus a meter aquele timeout na primeira parte e meu Deus que a equipa já está completamente perdida já está o caldo entornado já está tudo a desesperar por tudo quanto é lá todos a desesperar pá o treinador sueco pragmatismo frio gente estamos a perder por 6 tal vamos fazer isto e funcionou gente funcionou estou a brincar alguém com isto a treinador sueco pronto mas em parte também acaba por ser verdade mas muito bem muito bem o Magnus mas foi como eu disse o Futebol Clube do Porto apostando 7 para 6 ou era na primeira parte ou era na segunda iria apostar com toda a certeza a partir do momento que o jogo estivesse ou demasiado equilibrado ou o Futebol Clube do Porto a perder lá está numa situação desfavorável entretanto 7 match para a equipa do Sporting e Kiko Kost está a marcar muito bem frente a frente com o Mitrefsky Mitrefsky também está muito bem no jogo nesta segunda parte a aparecer muito André Christensen por falar em guarda-redes André Christensen lançado para a blusa do Sporting o Leo que nesta segunda parte teve ali uma outra defesa não foi na primeira também teve uma outra mas agora Christensen nascerá à aposta mas lá está eu acho que a única posição que o Ricardo Costa vai mexendo mais é o guarda-redes porque de resto principalmente em termos defensivos o Ricardo Costa não mexe muito bem ok tem por exemplo agora o Gaça Amália primeiro defensor tudo bem sim pronto mas ali na zona central a não mexer e muito bem o Diogo Branquinho a chegar ao golo os pontos a aparecer mais no jogo lá do Futebol Clube do Porto nesta segunda parte ok 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 bem defendido muito bem o Eitor Rizali a ficar na finta cá está muito bem o Kiko e depois é que a compensar se ir à ajuda o Ignacio e o Pedro Valdez bem jogo parado deixa puxar o Patrick Valdezac que eu já fiz essa referência mas está está lesionado está ok gente eu não me lembro de nada será que ele se lesionou em algum jogo que eu analisei aqui do Sporting acho que não não sei é opção eu sei que o Patrick Valdezac fala-se que vai ser do Sporting ou já está confirmado não sei o que olha e o Futebol Clube Porto a vencer por 2 Branquinho no contra-ataque o Futebol Clube Porto dá a mesma volta meu aqui temos o Banga a reclamar com a dupla uma situação do Francisco pá deixa eu ver a repetição outra vez não é que vai valer de muito não pareceu que alguém tivesse tocado não pareceu quando é que pareceu não é com certeza ok mas vamos ver deixa eu ver pá vamos ver deste ângulo não sei se o toque foi suficiente para isto pá não sei eu acho que é o Francisco lá está o jogador está no ar portanto mínimo toque não é mínimo toque mas a intensidade do toque é relativa nesta situação porque ao mínimo toque o jogador pode-se desequilibrar e lesionar-se e não sei o que mas também não me pareceu nada para ser sincero tipo pareceu-me ah tocou sim pareceu nada de especial o Francisco até porque na fase descendente não consegue apoiar os calcanhares no chão portanto nem foi um daqueles contactos em que o jogador cai completamente desamparado bate com as costas vai com a cabeça absurda e não sei o que nem foi um lance desse ok ele até consegue apoiar os calcanhares no chão portanto caiu com segurança o próprio toque a própria abordagem de Pedro Cruz não parceu nada de especial ok mas pá sim excelente decisão do duplo de Arbitraz entretanto temos aqui o golinho ali o Arbitraz ainda tocou na balita ainda foi depois ao oposto mas a dupla a confirmar que entrou e foi o golo do Salvador não é? foi Magalhães entra no encontro e aposta no duplo pivo o Porto a manter o 7 o 7 neste caso 7 para 5 pois por acaso não deixa de ser curioso 2,4,5,6 o Porto está com menos 1 e o Foto Porto tirou redes 7 para 5 pronto é para ter a certeza que a bola a bola ali entra não é? é para ter a certeza que a bola que há realmente alguém solto para ir para a baliza deixa de ser curioso normalmente vemos as equipas quando estão em superácia numérica por norma não tiram não tiram o guarda-redes para jogar com mais 2 jogadores por norma atenção mas não há nenhuma regra que diga olha não podes ok mas é bom é bom ver estas estas diferentes abordagens estratégias dos vários treinadores das equipas a mesma coisa aconteceu na última análise ao jogo do do Águas com a ABC que também vimos um Águas a defender 3-3 nunca vimos aqui no canal que eu me lembro um jogo num jogo que tivéssemos analisado aqui uma equipa a defender 3-3 incrível estamos sempre com os mesmos sistemas é o 6-0 o 5-1 o 6-0 o 5-1 vimos o Águas a defender 3-3 top coisa linda diversificar ter aqui alguma variedade de estratégias de jogo de tudo é sempre bom vermos as equipas a apostar em em diferentes vertentes em diferentes estratégias sempre bom entretanto o Sporting está completo está completo e o fotoporto mantém a aposto 7 para 6 e cá está o Pio Cruz até cá os 6 metros ok bola no posto Pio Cruz acho que ainda não tinha feito uma destas pois não ainda não tinha explorado uma destas de acelerar e atacar os 6 metros ok bem trabalhado bem os postos estão-lhe a dar fogo dos dois lados sim senhor e não é só agora já estamos a ver várias bolas nos postos desde o início do jogo faz parte faz parte faz parte por acaso nem sei como é que ficou a eficácia em termos de finalização das duas equipas mas acredito que não tenha sido nada por aí além para ser sincero acho que as duas equipas têm falhado ainda um bocado então aquele arranque do jogo pesa um bocadinho nessa estatística acho que sou eu ok defesa do do Christensen muito bem e Nicolás o lançado para o processo defensivo ser defensor vai trocar ou vai ficar não vai trocar vai passar para o segundo vai ficar o Valdez e o Ituriz ao meio atenção que o Nicolás tem rotinas de ser defensor tinha no Alborg tinha rotinas de ser defensor portanto é um jogador que para ser defensor ocuparia a posição de uma forma acredito eu irrepreensível ok e o Rui estava já com o apoio dentro da área portanto a bola de suporte 49 metros e temos 7 metros assinalado e Salvador a conquistar portanto Salvador a ser aposta para o ataque já deu algum tempo para cá e esse é para já uma das principais figuras pelo menos desbloqueadoras do ataque de suporte sim senhor bem Ui Sebastião eu não tenho estatística ou melhor eu tenho estatística mas não tenho 7 metros será que o Francisco falha? ah claro que não o Francisco marca não é? o Francisco não treme nestas situações por acaso estou curioso para ver se algum equipa foi um 7 metros aí tinha pá era top o jogo tipo top para a cena do espetáculo para o vídeo e para nada pronto acredito que para a equipa em questão não seria lá muito top mas o jogo se é tipo decidir uns 7 metros e não sei o que depois que há um 7 metros anterior falhado e não sei o que mais aí ia ser lindo para o espetáculo atenção bem Sporting com excesso defensivo e estamos nos últimos 10 minutitos da primeira parte 28-28 ok pois o jogo vai ter que ficar empatado para todos os efeitos o jogo vai ter que ficar empatado para ir a prolongamento e vamos só ter um prolongamento vai um prolongamento que o Sporting venceu 6-5 se não estou aí eu acho que vi isso há pouco quando estava aqui a abrir o jogo 6-5 acho eu ok Salvador a aparecer e com a meia distância que foi em parte faltando ao Sporting muito bem Salvador ui espera lá que temos muitas mexidas Ronaldo Almeida lançado no encontro ok espera aí Francisco Tavares Ronaldo Almeida Ed Silva Spenvog Salvador Salvador Ed Silva Spenvog é terceiro Salvador segundo entrou-me o quê primeiro lado esquerdo ok olha ali remate falhado do Ignacio Plaza bem trabalhado pelo Futebol Porto está o Futebol Porto em 7 para 6 está a conseguir com alguma facilidade a facilidade é relativa ok não pensem que é mesmo fácil mas por mérito próprio é conseguir fazer a bola chegar com facilidade aos 6 metros e a prova disso é o facto de Magnus apostar sempre mesmo depois de estar a vencer no encontro agora está a perder mas daquele período que esteve a vencer manter a aposta no 7 para 6 portanto o 7 para 6 do Futebol Porto realmente a surtir o devido efeito mas depois lá está estes remates falhados dos dois lados mas agora neste último caso tivemos o remate do Ignacio agora saldo o Salvador Ronaldo Almeida vai defender sim senhor vai ser lançado para a defesa Pedro Cruz basta o trabalho habitual de Pedro Cruz 7 para 6 até cá em primeiro segundo é incrível a forma como o Pedro Cruz um destro é uma peça tão importante no 7 para 6 do Futebol Porto na lateral direita na lateral direita coisa linda coisa linda bem paragem de tempo limpa o chão vamos lá faltam menos de 8 minutitos para acabar a segunda parte ok boa intercessão do Valdez contra-ataque torneireia ai foi golo ai parecia que tinha falhar parecia que tinha ido ao posto eu assim oh não me diga já ok foi golo eu assim vou ganhar algum agora falhar isso contra-ataques meu não é não muito bem o torneireia a marcar parecia que tinha falhar parecia que tinha ido ao posto de dentro não é parecia que tinha ido ao posto de fora não é deixa eu puxar um bocinho para a frente o jogo está parado algumas paragens no jogo mas também faz parte lá está olha eu vou falar mais uma bota oxa aqui grande decepção do Iturri depois aqui o golo do Areia que pareceu muito tinha ido ao posto da bola bem 7 minutinhos para acabar a primeira parte 29-30 vence o Foto Clube Porto o Foto Clube Porto depois também é isto é experiência não é são jogadores com um andamento o Francisco aqui o golo não é válido porque já arrematou com o apoio dentro da área portanto se assinalado 7 metros sim senhor cá está o que é que eu estava a dizer o Foto Clube Porto uma equipa mais experiente portanto uma equipa lá está estamos a falar duas equipas que em termos estilo de jogo em todos os níveis são o oposto o oposto completo ok o Foto Clube Porto é totalmente o oposto do Sporting e vice-versa obviamente e estamos uma equipa com muita experiência do Foto Clube Porto jogadores muito rolados depois uma equipa muito jovem como a do Sporting e não tenho a mínima dúvida que a experiência dos jogadores do Foto Clube Porto sem jogadores já muito rodados muito batidos neste tipo de jogos neste tipo de pressão neste tipo de duelos esse fator de experiência fez com que o Foto Clube Porto na primeira parte conseguisse dar aquela resposta obviamente tem um aspecto tático do sete para seis ser algo que acaba por ter um peso muito forte e que teve um peso muito forte na reparação do Foto Clube Porto mas a experiência é sempre algo importante ok mais um mate nos postos agora na trave e lá está isto que eu disse da experiência não sei se não sei se tivesse se calhar o Ricardo Costa ia moldar o jogo ou adaptar-se ao ponto de conseguir também dar uma resposta semelhante mas e se fosse ao contrário o Foto Clube Porto para ter um arranque a vencer por seis golos tipo um arranque avançador como o Sporting teve ali a vencer por seis golos será que o Sporting olhando para o fator experiência será que conseguiu dar a mesma resposta que o Foto Clube Porto deu não sei mas também nunca vamos saber a verdade é essa mas pronto entretanto Sporting volta para a frente do marcador o marcador que ainda cai lá ora está o Sporting a vencer como está agora ora está o Foto Clube Porto como estava há bocado e organiza o Foto Clube Porto bem quanto tal vamos entrar nos últimos cinco minutinhos ok bem trabalhado ok boa boa continuidade muito bem muito bem trabalhado pelo Porto sim senhor muito bem muito bem muito bem trabalhado isso é verdade a cena é que as duas acabam por estar a falhar mais ou menos as mesmas proporções não é o que não deixa de ser curioso está um jogo muito equilibrado muito equilibrado mesmo esta segunda parte é o espelho do jogo que nós estamos a ver ok Sporting Porto em termos de campeonato primeiro contra segundo por diferença de um ponto ou lá o que foi e meu Deus um equilíbrio um campeonato decidido na última jornada sim na última jornada mas que o grande jogo foi aquele da penúltima jornada ou o Porto foi Porto Sporting não foi ou foi Sporting Porto Porto Sporting sim tudo bem mas lá está esta segunda parte está a espelhar exatamente aquilo que são estas duas equipas nesta temporada em termos internos ok em termos internos dentro de Portugal é o que significa internos eu sei em termos de campeonato taça pronto muito bem muito bem um jogo muito bom Kiko Costa marcar não é nada de novo nesse aspecto ou seja o Kiko marca 15 golos eu no início ainda ponderei ok 15 golos mas espera lá calma aí 15 golos mas se calhar ali uns 6 5, 6 golos 7 match o que não deixa de dar mérito ao Kiko Costa atenção não deixa de dar mérito pelos golos mas pronto 7 match é diferente jogo corrido se calhar lá está essa questão acaba por olha bom golo do Ignacio calma homem bom golo do Ignacio mas ah está a questão de 7 match ok importante no jogo sim obviamente não há discussão nesse aspecto mas em termos de estatística acaba por induzir uma pessoa em erro imagina ok o Francisco 100% de ficar 7 match marcou imagina teve-se 10 7 match marcou os 10 10 golos meu Deus o Francisco fez um jogo e se calhar depois vais ver o jogo e pá o Francisco se calhar sentiu muitas dificuldades não foi tão assim que não foi o que aconteceu aqui não é o que está a acontecer gente ok está a acontecer exatamente o contrário poucos 7 match os 7 match que o Francisco teve concretizou muito bem e em termos de jogo corrido pronto está muito bem foi golo não foi não ok não foi mas uma bola na trava é o fim é o que eu digo isto está agora o Futebol Porto vai falhar querem ver olhem se o Porto falha este ataque gente eu eu jurei eu vou-me passar no sentido de como é que isto é possível não vi o jogo vocês vão deixar de acreditar em mim quando eu digo que não vi o jogo mas lá está o Futebol Porto falhar aqui o ataque pá comprova aquilo que eu disse o jogo super equilibrado ok temos aqui paragem Pedro Cruz queixar-se da cabeça um toque na cabeça aqui o remato já agora deixa eu ver o remato de termos o que meu Deus mas claramente que não foi golo ok lá está sem eletro que o Duarte induziu uma em erro porque eu pensei que ele estava a validar a golo mas depois também não soubeu a pitch nem nada mas ele estava a dizer que não eu pensei que estava a validar a golo até fiquei foi golo não foi o que é que se passa foi um contrário não tanto os Luís peraí peraí o que é que se passou se o exclusão para o Kiko ok foi do contacto no no Pedro Cruz acredito eu ok é sim a bola pareceu-me que foi ao âmbito do André Christensen mas não vou dizer com certezas porque nós estamos a ver uma transmissão com uma câmera que está longe as pacaraças mas pareceu-me que foi ao peito o âmbito do Christensen já pareceu-me não pareceu-me que tivesse ido à cabeça vamos já para a frente nos últimos dois minutitos cá está aqui foi a sanção à exclusão do Kiko mão na cara portanto Foto Porto a vencer Foto Porto com mais um homem possivelmente até ao final nos 60 minutos não é? ou seja estou muito curioso para ver como é que se é o trabalho do Sporting e inferioridade numérica sei que em termos ofensivos abdica do Araclides para jogar em igualdade numérica mas em termos defensivos vai estar com menos um homem ok 9 metros acenalado bola do Sporting paragem de tempo puxar para a frente time out de quem? Ricardo Costa pois só posso estar do Sporting de quem? boa pergunta pronto tinha que minimizar porquê? ai meu isso já não aconteceu há tanto tempo pronto estávamos aqui time out do Sporting Ricardo Costa a pedir o time out bem vamos lá puxar para a frente não temos o som dos time out é pena gente mas eu também não vou estar sempre a repetir seria importante era importante ter o som dos time out também para um gajo pá para tu aprenderes mais para eu aprender mais para toda a gente a assistir ao jogo aprender mais pá uma pessoa beber um bocadinho mais daquela que é a perspectiva do treinador estamos sempre a aprender nós não somos treinadores nós queremos aprender um bocadinho mais daquilo que é a modalidade é sempre importante ter os áudios percebo que as equipas não querem partilhar os áudios ou então a própria realização não queira gravar os áudios os time out não sei para não interessa nos motivos mas por isso é que eu valorizo muito os jogos de competições europeias que há áudio ponto final é a EF diz que há áudio? há áudio falou-da-se isso é concurto é áudio nos jogos nas competições europeias bem entretanto vem o futebol porto na defesa bola mantém-se do Sporting já estamos dentro do último minutinho o Sporting está a perder por um 32-33 o Sporting tem que marcar e não sofrer o que é? bola por trás das costas o que é este? dinamismo a esta hora meu dinamismo a esta hora apesar de marcar um golinho 30 segundinhos que tensão eu já sei que isso vai problemático mas não deixei não deixei estar aqui no ai meu Deus e se fosse alto ao golo com o bloco meu ai ir a prolongamento por causa de um alto ao golo devido a oh o que? que golaço meu não não minimiza eu quero ver a repetição oh meu a sério outra vez bem estamos aqui eu quero ver a repetição pronto obrigado gente porque é que isto minimizou nesta repetição ou neste golo meu agora já perdi já cobrou a cena de um gajo de estar aqui em êxtase meu bem time out da equipa do fotoporto a 10 segundinhos do fim que bem jogado pelo magnus anderson meus amigos ok 14 segundinhos que bem jogado bem vamos ver aqui a repetição do golo do martim é eminência de jogo passiva e na por cima que eu não tinha reparado nisso meu Deus gente vejam esta execução coisa linda meu fora bem time out de magnus anderson vamos então puxar para a frente 14 segundinhos por jogar 33 33 o ataque supostamente não vai dar em nada mas agora vamos ver ok bem defendido e vamos ter um livre ok acabou ok gente vamos avançar para o prolongamento sem mais demora mas dizer que em termos de lance esta segunda parte meus amigos equilíbrio máximo e o resultado espalha exatamente isso duas equipas o que é que se passa ah ok o Rui Silva criou o livro lá o que era mas ele rematou já ou seja a bola se seguiu e só depois dele rematar ou enquanto ele rematava é que saiu a buzina do pavião é que se houve a buzina portanto nada a dizer gente equilíbrio máximo bora então arrancar para o prolongamento agora é que vai ser emoção meus amigos agora é que vai ser emoção bora lá bem primeira parte de prolongamento gente como é que funciona o prolongamento duas partes cinco minutos um intervalo e um minutito entre elas nada a dizer houve agora um intervalo cinco minutitos olha lá o que é entre os 60 minutos e o prolongamento e agora temos então duas partes cinco minutinhos com um intervalito de descanso entre elas e se continuar empatado vamos ao segundo prolongamento não vai continuar empatado portanto isto vai se resolver em um único prolongamento Sporting no ataque relativamente a mudanças nas duas equipas mas do lado do Sporting acho que não há nada de especial é de ir ser lançado para o ataque já em termos defensivos do lado do Futebol Clube Porto também não há assim uma novidade as duas equipas que foram rodando muito os seus jogadores mas mais a equipa do Futebol Clube Porto isso sim a equipa do Futebol Clube Porto foi rodando muito durante os 60 minutos os primeiros 60 minutos o Sporting depois obviamente que fruto do jogo do cansaço e tudo mais principalmente na segunda parte Ricardo Costa a sentir que precisava de rodar um bocadinho mais a equipa e fomos vendo algumas estão nesse sentido por parte do Sporting para já o Chet em nada surpreendo quase que parece que o jogo começou agora não é? tipo em termos de set não há assim grandes novidades bem marca Martim Costa portanto o Sporting teve ali 50 segunditos de ataque agora é que lá está o que quero dizer com esta cena dos 50 segundos de ataque é que as equipas agora vão arriscar menos se na primeira parte vimos as equipas muito precipitadas criar fruto do nervosismo na primeira parte daquele arranque inicial fruto do nervosismo portanto ansiedade as equipas a querer despachar e entrar pelos ataques quer descarregar esta adrenalina toda agora nesta primeira parte de prolongamento vai ser exatamente o oposto portanto as equipas a não arriscar nada muito mais certinhas pragmáticas provavelmente não vamos ter tantas falhas técnicas e vai esperar para ver entretanto tivemos o Martim a falhar ali um remate complicado com a beleza do futebol Porto deserta e o futebol Porto volta a ter bola para igualar o encontro o Porto mantém a aposta 7 passos portanto em termos ofensivos do Porto defensivos Sporting não há nenhuma novidade bem trabalhado boa bola do Rui e o Ignacio Plaza muito bem no jogo eu acho que o Ignacio Plaza esta temporada não teve nenhum jogo tão bem conseguido como este em termos diretos em termos de aparecer no jogo no caso em termos diretos ou seja golos acho que o Ignacio nunca teve um jogo tão forte esta temporada se calhar teve mas eu estou a dizer no nível deste com todo respeito por outras equipas do nosso campeonato etc e afins mas no jogo deste nível no jogo em que tu olhas e dizes o futebol Porto vai sentir dificuldades não vimos acreditou esta temporada o Ignacio Plaza neste nível no nível que se está a apresentar hoje e é tirar o chapéu ok é mesmo tirar o chapéu porque mostra que é mais uma solução para Magnus Andersen e é um jogador que tem qualidade para jogar no futebol com o Porto por acaso nesse aspecto e do lado do Sporting não há sim um jogador que não seja habitual destacar se que esteja a destacar ok portanto o destaque do Sporting vai muito para o Francisco para o Martim muito pressão aos jogadores mas obviamente que há outros tantos que estão a destacar muito em diferentes momentos de jogo também do futebol Porto portanto o Sporting saudou que na segunda parte teve ali períodos muito bons na lateral esquerda e do futebol Porto também já tens tido o Rui Silva já tiveste o Fábio na primeira parte por exemplo quando o futebol Porto vai sentir mais dificuldades etc bem temos 7 metros para o Francisco Costa frente a frente com o Fransen e marca concretiza o 7 metros ok portanto temos 34 não 35-34 ok golo cá golo lá já passa de meio da primeira parte do prolongamento Fábio no ataque do outro lado Pedro Cruz Rui Silva central 7 para 6 futebol Porto cá está simplicidade no seu jogo olha eu não sei quantas assistências o Rui está tem ou quantas está mas meus amigos o Rui é só distribuir assistências homem é só distribuir a equiparagem para ali para o chão para também cascar nos jogadores cá está muito bem a dupla de arbitragem a dupla de arbitragem que está ou seja positivamente ou no sentido positivo positivamente a passar ao lado do jogo ou seja num jogo destes que até seria normal a dupla de arbitragem e se cá cometer uns errozitos assim mais a saia na promessa o jogo que vai a prolongamento mais tempo de jogo é propício a que cometas mais erros que mais erros apareçam mas a dupla muito bem neste encontro a dupla de arbitragem está muito bem neste encontro e como podem ver a ajuizar muito bem os diversos lances sim senhor muito bem muito bem e atenção que os jogos já estamos analisando aqui esta temporada gente nem fodendo as duplas que nós analisamos aqui espetacular não me lixem ok não me lixem estou falando em termos internos como se os europeus já não me lemos já lá vai a participação o futebol porto na champions também já lá vai peificas sportings águas também na european liga ok se bem que o sport não vai ser há tanto tempo quanto isso mas sim já vai há algum tempo isso já não me lemos em termos internos de jogos que nós analisamos aqui gente nada a dizer nós temos artes bons para caralho ok para caralho o pessoal é que não gosta de valorizar isso mas da mesma forma que tu valorizas os jogadores olha o Space de France ou não ok da mesma forma que tu valorizas os jogadores e gostas deste e aquele marca-go-los espetaculares que é uma maravilha os artes também são bons ok também tens artes bons ok começa também a olhar um bocadinho para os árbitros nesse sentido atenção elogiar as decisões sim também falar mal quando erram sim criticar críticas construtivas atenção os jogadores também erram e também um gajo diz pronto falhou o fogo pronto ok mas sim muito bem e para fechar o topo de arbitragem sim senhor esta época maravilhoso nesse sentido mas também não estava à espera de menos não estava à espera de menos nós temos artes muito bons realmente bem terminou a primeira parte o prolongamento 35 e 35 já não houve assim grande emoção pois não foram 5 minutos iguais aos segundos 30 minutos do tempo regulamentar portanto temos agora um minutinho de descanso eu nem vou cortar ah não falta o livro ok foi só lá dar um match calma olha e agora o Porto marcar não é o livro decisivo do ok queriam 2 minutos o futebol de Porto eu nem vi o lance deixa eu ver já ah ok foi aqui a cena do Francisco Tavares ter ok ok faz sentido ok ter levado a bola para o notário bem Nicolaisu oh oh o que que golaço meu isto é um golaço isto é que é um golaço eu nos shorts meto sempre golaço golaço caga na golo golaço caga na golo isto é que é um golaço meu mas eu também não estava à espera da Magic olha as o veio de onde veio gente tinha que trazer alguma coisa ao Porto trouxe isto gente eu a pensar que já tinha visto tudo golaço o Martim Costa golaço o Kiko Costa golaço não sei de que é Costa não sei que mais do Costa não sei que outro do Costa e depois é isto meu eu quando penso que já vi tudo tenho coisa linda não estava à espera não estava estavas à espera nem fodendo bem e o Votoporto que vai para a segunda parte este prolongamento a vencer 35-36 bem como eu tu vais dizer há pouco o intervalo é só um minutinho portanto dá para puxar não é preciso dar aqui cortes grandes cortes é só puxar isto para a frente que é só um minutinho é como se fosse um time out e bem oi pera já pitou ok pronto já pitou siga segunda parte deste prolongamento Votoporto no ataque Sporting na defesa a aposta obviamente vai ser a mesma portanto 7 para 6 aquele é o Gassama não é Gassama lançado para a segunda defesa ele não estava na primeira parte do prolongamento sim não estava pois não ou estava já nem sei já são tantas partes olha roubou a bola que bem sacado pelo Natan cá está muito bem sucesso de defesa do Sporting e estes pormenores vão-se pagar caros lá está o que vale ao Votoporto é que tinha um gol de vantagem portanto o impacto acaba por não ser lá muito ok o Sporting empata mas vamos imaginar que era o Sporting que estava na frente do marcador que tinha ido para esta segunda parte prolongamento na frente do marcador e este gol e colocando-se a vencer por 2 não sei até que ponto não fechava o jogo obviamente que seria muito cedo dizer isto ok eu sei são 5 minutos de parte eu sei mas gente num jogo destes o Porto tem que ter atenção a estas falhas técnicas no ataque olha e muito bem o Rui chega ao golo e cá está a resposta nossa guardaram-se todos para o prolongamento meu 60 minutos nada eu aqui eu aqui a pensar olha que conteúdo para shorts é que eu tenho aqui e este caralho este caralho com todo o respeito atenção pronto foi numa defesa desta ou melhor estes caralhos todos demoraram-se agora no prolongamento da parcer meu meu Deus coisa linda meu com todo o respeito atenção dizer caralhos pronto epá que cena meu se basta fazer ali o Jacob Michelson como quem diz anda lá estás a ir bem isto não foi nada e não vais chacar outra meu Deus é que está calor está minha senhora está calor está que isto está uma meia final doida está isto está de louco porque é que o jogo não era só o prolongamento diziam-me assim olha analisa só o prolongamento caga no resto caga nos 60 minutos pá mas é só aqueles 10 minutitos de prolongamento que basta meu Deus e temos 7 metros de fede dentre o Diogo Branquinho agora os jogadores e agora acalmando gente ok temos aqui a fase desta já barulhice o caralho mas agora acalmando os jogadores têm que ter começar a ter a cabeça mais fria ok bem me entreve-se aqui para defender os 7 metros para cobrar aqui Costa claro quem mais e o golo ok muito bem Francisco Costa 37 vou puxando um bocadinho para a frente que a câmera fica sem bateria eu ainda queria ter tempo para fazer a despedida não é para concluir o vídeo mas acho que nem para isso vou ter tempo 7 para 6 estou com o Porto Edmilson Araújo lançado para o plano de defesa eu acho que ele já estava já do início da segunda parte já nem sei da segunda parte prolongamento agora tenho que estar sempre a dizer do prolongamento bem trabalhado pelo Pedro Cruz vai atacar primeiro segundo já característico do jogador oh iiii lá vai ele gente eu vou-me embora acabou vai sacar outro vou-me ver o cúmulo também gente o que é que se passa aqui este gajo vai embora este gajo que eu vi gente agora vou ter que dizer outra vez isto que eu já disse isto numa análise anterior este gajo que toda a gente dizia não vale nada não vale nada mas estava-se à espera de um gajo um guarda-redes mais assim e saiu assado não está a ir ao encontro das expectativas e eu sempre disse Sebastián França não é um bom guarda-redes ok não é um guarda-redes de topo quem sabe um dia pode chegar lá o fotoporto é um bom palco para isso mas não é um guarda-redes de topo não é também calma tá mas é um grande guarda-redes tem a sua qualidade e o pessoal não todo o pessoal atenção mas há algumas pessoas que eu fui vendo por aí ao longo destas épocas Sebastián França não sei o que é Sebastián França não sei o que é Sebastián França não sei o que é vai embora ok vamos ver se o Porto agora vai buscar um guarda-redes não sei o que mais o Porto tem o Mitreves que o Mitreves que é topo e é topo mas o França não sei o que é gente Sebastián França meu coisa linda coisa linda o Porto vai perder isto o nosso campeonato vai perder isto meu todas gente até falo mal meu olha aqui a bola saiu né fogo gente e o Suporte vai vencer a meia-final espera vai ficar 39-38 não vai haver mais golos é mais um é agora será ok 7 metros ui e será que o Kiko marca agora isso o Kiko falha o 7 metros é o fim é o fim ou seja o Sporting fica com uma pressão ou seja isto pode mudar tudo estão a ver como um 7 metros pode mudar a história do jogo o Kiko se falha o Sporting numa pressão do carazes porque o Porto tem bola tranquilás ok se marcar a marca se falhar depois também fica com pressão e tal pronto depende do tempo que o Sporting tiver de ataque mas agora o Sporting marca pressão toda do Porto para marcar no ataque se falha ardeu quero ver isto 7 metros França bem quem já fez as defesas que fez nesta segunda parte defende mais uma ok Francisco Calvá melhor muito bem ok e Francisco Costa muito bem é num tremendo 7 metros 100% de eficácia não é novidade porque Francisco normalmente é tremendamente eficaz da marca de 7 metros mas num jogo destes frieza máxima muito bem bem e o Porto agora com a bola no ataque ok bem o Sporting a flutuar o Edice vai projetar-se um bocadinho mais com essa projeção no 7 para 6 bem definido pelo Salvador e o último ataque vai ser do Porto 20 segundinhos com falta ali a marcar questão dos apoios ok falta vai dar apoios e para a gente tempo limpa o chão ok para quebrar a tensão do jogo bem a dupla de arbitragem aqui manda limpar o chão bem fogo vamos lá então vamos lá vamos lá que eu quero ver os últimos 10 segundinhos Fábio não metes ok a gente tem questão de 3 metros aqui é muito importante a dupla fazer estes avisos porque o Sporting na cena do jogo não dá distância de 3 metros é o suficiente para vermelho e 7 metros para o Futebol Porto e aqui remate falhado e acaba o jogo pronto e Sporting na final sim senhor portanto o último ataque do Futebol Porto o Sporting realmente estava mostrou-se muito bem na defesa neste último ataque do Porto muito bem o Sporting e cá está o Sporting a vencer gente venceu a equipa que tinha que vencer é o que é ok quer um quer outro podia vencer quer vencer-se o Futebol Porto quer vencer-se o Sporting depois num jogo destes meus amigos seria bem entregue a vaga para a final da Taça Portugal ok seria muito bem entregue foi um jogo de primeiros classificados do top nossa no gol das duas equipas que melhores tiveram em tiramos internos no nosso campeonato no nosso handball gente muito bem que jogasse handball este prolongamento foi surreal pronto gente e falta-nos analisar o jogo da final Marítimo Sporting Clube Portugal que também foi um jogo e tanto por aquilo que ouvi dizer e os resultados para exatamente isso acho que ficou por um ou algo do género e depois mercado transferências e que muitas transferências tem aqui para trazer para a análise gente o mercado este ano está louco está louco ainda mal que começou portanto conto contigo também no verão para analisarmos aqui então as mais diversas transferências das equipas portuguesas resto também então só agradecer tudo o apoio de estar aqui no canal com vocês foi Greg Dyson até à próxima e foi papau tchau